Oi minha gente linda, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Deise, mais conhecida aqui no canal como a mamãe da Carol. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu fiz pra decorar esta parede aqui. Eu queria muito, gente, colocar aqui aqueles azulejos portugueses, algo que remetesse àqueles azulejos portugueses. Estava aqui em casa num sábado de manhã e sabe quando bate aquela vontade assim, eu quero mudar hoje, eu não podia esperar, não queria esperar, tinha que ser hoje. Então o que eu fiz? Entrei na internet, procurei por fotos, imagens de azulejos portugueses e achei um site que vai estar aqui no box de informações pra vocês e lá eu encontrei esse arquivo. Baixei o arquivo, vi o tanto que eu queria dos azulejos, quantos que eu queria, fiz a impressão, encapei eles com aquele papel, tipo papel contact, papel autoadesivo, passei por cima pra ele ficar mais resistente e depois eu coloquei na minha parede. É uma opção, gente, mais em conta, mas lógico que ela não dura tanto quanto dura os papéis de parede ou até mesmo o próprio azulejo português, né? Mas já tá valendo, já deu um ar diferente aqui pra essa minha parede e eu amei, gente, eu amei. Então vocês querem ver como é que foi o processo pra montar essa parede? Vem comigo! Vamos começar fazendo a impressão da imagem que a gente escolheu. Eu fiz no papel A4 gramatura normal, depois nós vamos colar no papel contact transparente pra que ele segure mais a cor, pra que dê uma durabilidade um pouco melhor pra esse nosso azulejo. Em seguida, nós vamos demarcar nesse papel contact o tamanho. Eu vou deixar, como vocês podem ver, eu deixei um tantinho a mais do que o meu azulejo, no caso, do que a minha imagem, né? Pra que eu possa fazer a dobradura e finalizar os cantos do meu azulejo. Agora, na hora de colar, eu vou deixar a parte que está impressa e vou colar essa parte impressa no meu papel contact. Com bastante cuidado pra não ficar nenhuma bolinha. Pra fazer as dobraduras das pontas, eu vou recortar do lado como se fosse um quadrado, pra que fique certinho na hora que eu vá fazer a dobradura. Agora é só virar e dobrar e colar bem bonitinho. E ficou pronto o nosso azulejo. Agora eu vou repetir em todos os demais. Estando todos eles já devidamente encapados, agora eu vou pegar atrás e colocar fita crepe. E vamos começar a colar na nossa parede da forma que acharmos melhor. Eu fiz alguns quadradinhos pequenos assim pra colocar entre os meus azulejos grandes e dar algum detalhe diferente. E ficou pronta a nossa parede decorada com a imagem impressa em casa. Agora é só curtir a nossa linda decoração. Vira, gente, como é fácil e bem rápido de fazer e barato, né, gente? Só que também não tem a mesma durabilidade do que você ir lá e comprar um papel alto adesivo, um papel contact, um papel de parede, ou até mesmo o próprio azulejo português, né? Mas, pra hora, tipo, eu queria ontem, né? Tipo, pra ontem eu queria, foi uma boa opção e eu amei, adorei. Quando começar a desbotar, quando começar a sair a cor, de repente eu mudo, coloco outra coisa, ou até mesmo compro, de repente, papel de parede. Mas agora que eu descobri essa ideia aqui, eu tô achando já que eu vou pegar e vou fazer outras ideias. A gente tô com vontade de fazer outras coisas aqui pela casa. Porque daí a gente pode olhar na internet, imprimir e a gente mesmo fazer. E é tão gostoso quando a gente coloca a mão na massa e faz, né? Então, gente, eu precisava vir aqui compartilhar isso com vocês, porque, assim, né, vocês são os meus amigos e a gente sempre quer compartilhar coisas boas com os amigos, né? Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Seja sempre bem-vindo por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!